O império do Brasil, não uma república de mentiras, 130 anos de mentiras, 130 anos de golpe, 7 constituições diferentes, 6 moedas diferentes, ditaduras, golpes militares, suicídio de presidente, renúncia de presidente. Eu pergunto aos senhores, a república nesse Brasil alguma vez funcionou durante pelo menos 15 anos sem instabilidade. Lembrem-se disso quando os senhores homenageiam o Dom Pedro I. O Brasil nasceu um império, não uma república positivista mentirosa, a qual nós estamos vivendo há 130 anos. Viva o Brasil! Viva os brasileiros! Viva! Ô, seu João, quer dar umas palavrinhas aí, seu João? Não. Vamos aqui seguindo o mosqueteiro João, a bota dele imperial. Não vai parar. Não vai parar. Você tá ao vivo minha coisa, João? Mas vai para lá, aqui vai sujar ela toda. É, vamos dobrar. Vamos dobrar, vamos dobrar, gente. Vamos dobrar. Vamos dobrar, gente. Vamos dobrar. Não, a ideia é chamar a atenção ali. Ah, tá. Escuta, escuta. Escuta, escuta, faz, faz. Eu sou um grande fã do Dom Pedro I e principalmente do filho dele II. Exatamente. São pessoas que engrandecem a nossa história. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, 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 peraí. Peraí, 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 peraí. Olha os dois. Quer ajudar? Fica à vontade. Mas se tem que o cigarro na boca, ele vai conseguir, né? Deixa eu encerrar. Oi. Deixa eu encerrar aqui.